E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo número 3, subindo o rating, com a Inuar, cosméticos, inglesas e dragões Bora começar uma partida, valeu demais! Hoje eu passei um álcool na câmera, né? E vamos de inglesa, né? Estamos com 1.338 E eu acho que vocês estão até me vendo melhor, né? No último vídeo, até crescer a câmera, tava gordinho Desliguei o LED, cara Me falaram que o LED do computador, né? Porque eu tenho aqueles computadores todos... Pode dar pra botar e começar outro, já? O cara sumiu Me falaram que o LED, a luz que saía aqui do computador, tava atrapalhando, né? Tipo, na câmera, assim, tipo, tava uns... Então agentei a câmera aqui Tá o segundo aí que não vai jogar comigo, cara? Né? Tô aqui já... Ah, jogou, né? Bom, esse D5 eu já falei, eu acho ele bem fraco Principalmente se o cara tomar de dama, né? O cavalo vem pra C3, ataca a dama, ganha um tempo na dama Na partida que o cara tirou a dama pra C6 Eu vim peão e cravei a dama dele, né? Então... Ele resolveu outra casa Vou desenvolver o cavalo, desenvolver as minhas peças Ocupar o centro me parece uma opção boa Lembrando que eu não tô jogando o padrão aqui Jogando, assim, simplesmente a inglesa, né? Só pianquetando e tal Eu tô jogando linhas de ponta, né? Assim, os... As principais E também aproveitando da melhor forma possível Os erros dos meus adversários, né? Jogar o bispo C4, desenvolver esse bispo, atacar F7 Infelizmente Mas também não que pudesse, né? Porque às vezes a gente tem os bispos, toma F7, cheque Rei toma, cavalo, cheque E pega o bispo, né? Nesse caso ele teria a dama, toma E5 E aí minha dama também estaria atacada, né? Meio complexo e tal Legal Diferente, difícil Joguei no dama B3 Esse aqui eu chutei Honestamente Não ataquei o peão de B7 É... Me acei um cavalo E5 Aí sim, né? Me acei um cavalo E5, né? Mas aqui se ele tomasse o cavalo Eu podia considerar tomar o peão de B7 lá Pra tomar a torre Né? E agora eu consegui o cavalo E5 Cavalo E5 vem com detalhes obscuros Obscuros Ficou legal, né? É... O patrocinador ainda não mandou cortar o cabelo Que ele tenha piedade de mim Mas se ele mandar, eu corto Tudo bem, bispo H5 Se vocês quiserem dar um paus aí Pensar qual que é o melhor lance das... Das brancas aí nessa posição Eu acho que nem eu vou jogar o melhor lance Tem várias opções aqui que ganham, né? Que colocam problemas Eu vou chutar esse G4 Tá aqui o bispo dele Um bispo que só tem uma casa E ele tem um bispo por E6 Pra se preocupar Então... Lide com isso, né? Viu? É... Tô bem, né? Sigo aqui da minha... Ideia da academia Agora eu vou virar o Hulk O maior problema que eu tô enfrentando Na realidade é o frio Cara, aqui no Sul é tão frio Tão frio E o pessoal do Sul que tá assistindo Sabe que é frio, né? Que é tão frio que não dá pra malhar, cara Assim, tipo... Bate lá 6 graus Sensação térmica de menos 20 Aí você vai pegar Você vai malhar como, cara? Esse bispo aqui tá caindo Meu cavalo tá caindo Foi uma... Um recurso, né? Bem legal do meu adversário Eu vou... Bom... Eu vou ter que achar um lance, né? Vamos lá achar um lance Tá, fechou Vou jogar um lance diferente aí Bispo F4 A ideia é simples Ele toma Eu tomo de bispo Ataco a dama A dama que defende o peão de B7 Ou seja, eu tenho os desvios E eu tenho o bispo de H5 Pra capturar quando eu quiser, né? Então... É... Esse bispo de H5 aí Ele pertence a gente É... Um pausa aí Se vocês quiserem, né? Porque aqui eu tenho opção Várias opções, né? Então assim, você deu pausa Voltou do pausa Mas eu tenho a opção de tomar o bispo Tomar o peão Ir atrás da torre Ir atrás desse bispo aqui Eu vou tomar o bispo E tomar esse peão Porque eu acho que é a valente mais complexa, né? E... Pode ser que minha dama fique presa O cara tem que ser um herói Pra ganhar minha dama ali, né? A valente mais complexa, né? Quando eu digo sempre assim Complexa Eu... Não quer dizer que é a melhor, né? Não é a mais simples Eu só quero Uma emoção aqui Nessa partida Eu falo que a gente respeita e tal Mas o ponto aqui é... O ponto aqui é humilhar, não O ponto aqui, na verdade É porque a posição ficou muito legal Muito interessante mesmo E o lance parece ser bom, né? Calma aí, né? Então tô tomando a torre dele aqui Ele vai prender minha dama Não é um problema Porque imagino que D5 Ele tá muito longe de atacar minha dama E ganhar minha dama Eu não devo pelo dessa dama É... Eu tenho outro lance em mente Sempre que vocês também quiserem dar pausa Durante os vídeos Perguntar É... Saber como que eu jogo Contra as linhas Lembra que... O... Os 10 cursos 80 horas de aula Tão aí na Super Giga Promoção, né? É... Então vamos aqui, vamos Bom, eu vou jogar dama Toma G7, né? Eu vou sair atrás De uma torre Pra ir atrás da outra Mas... Eu também ataquei o bispo Eu tenho uma peça a menos Nessa posição É... Por dois peões, né? Querendo ou não É relevante, né? Ainda mais porque você tá atacando As outras peças A gente tem que entender Que que a gente vai sair É... Exatamente com a vantagem A gente vai sair, né? Meu adversário é um indiano Lembrando que esse ano A gente tem Um rolezinho legal, né? Pra ir representar o Brasil Na Olimpíada de xadrez Onde... Ah, Idoara Tá me dando uma força Com patrocínio E... Bom, capturei essa torre Dei um cheque Tem material a mais Talvez você faça uma torre Assim, vai Se você faça uma torre É mais uma torre Assim, pra ajudar no ataque Vai, entendeu? Tipo, na dúvida Assim, né? Sempre desenvolver Queria, né? Que esse rei Tivesse mais seguro Não que ele esteja tão inseguro Mas ele tá no centro, né? Ele não tá escondido em A1 Com a torre no centro, né? Que gostaria, né? Eu... Quando jogou o bispo F3 Eu vou dar mais uma cutucada No bispo Né? Por que não? Eu não falo o nome do Meu contato lá na Inoar Pra não expor ele, né? Mas ontem Eu dei uma aula pra ele, cara E aí é coisa assim, né? Você deixa o patrão ganhar Cara Eu achei que eu tinha dado mate nele Sacrifiquei a segunda peça Mate forçado Cara, ele capturou Não tinha mate, mano O cara tinha duas peças a mais comigo Não sabia o que eu fazia, né? Se eu abandonava Se eu falava pra ele Que eu deixei Que foi sem querer Entendeu? Tipo Me colocou numa saia justa, né? E o xadrez ele tem disso, né? Cara Às vezes Realmente Dá errado as coisas, né? Tomei esse peão de H6 Ataquei o bispo Tomei mais um peão Pressionei Se ele tomar em D4 Que é um... Tá cravado Esse é um negócio que eu tô de olho Vai que, né? Vai que ele toma aqui em D4 A gente já Ganha a dama dele Aqui tem a outra cravada Já expulsei com Com vontade aí A dama dele Em D4 Pra que ele tomasse em D4 É... Tem dama por E6 Caramba Eu vou cravar a dama dele Assim, tipo Tantas opções boas, né? Tantas coisas boas pra fazer Eu vou cravar a dama dele, né? Ganhar a dama Não pode ser ruim, né? É... O plano é sempre assim, né? Depois de gravar Tentar em malhar Eu... Depois até posto aí Que eu, assim Não sei editar os vídeos Se alguém souber Entrar em contato lá No particular E falar Pô, eu edito esse vídeo Assim, coloco lá É... Colocar em um vídeo meu Lutando boxe, né? No passado eu... Lutei bastante boxe Lutei assim, né? Apanhava todo dia, né? Praticava Apanhava todo dia Adorei, assim De ir pro ringue e tal, né? Mas alguns alunos também Começaram a chamar atenção Tem muitos alunos Que são médicos E eles estavam falando pra mim Que... Não é legal levar pancada na cabeça Ainda mais um enxadrista, né? Assim, tipo Que faz mal Eu... Concordei... Tentando não concordar, né? É... Eu gostaria de treinar mais E de lutar mais, né? Lutar, né? Apanhar mais, né? Nunca bati ninguém no boxe Lutava bastante Contra um aluno ali O Michel Lutava, né? Trocava uma luva Cara, o menino era rápido pra caramba Era um talento Enquanto o professor ensinava pra mim Uma sequência ali Básica, né? Ele ensinava o Michel como, né? Aí o Michel Uma vez que... Bom, ele é mais alto que eu Mas ele é mais magro Óbvio, né? Mais magro Uma vez eu fui me aproximar dele ali Por... Assim, eu Colocava a guarda aqui E me aproximava por baixo E ia matando ele Com as pancadas ali No abdômen, né? Na cintura dele Pô, ele treinava Acho que ele viu os vídeos no YouTube Um dia eu fui fazer isso E eu levei um gancho, cara Né? Pegou no queixo Acho que Meu cérebro saiu do lugar Assim, a sensação Foi o pior soco que eu levei na vida Cara, foi diferente aquele soco Falando aqui um monte de besteira Eu queria agradecer a todo mundo Que tá assistindo meus vídeos Tamo junto, galera Entre em contato aí Pra patrocinar o canal Pra ajudar o canal Pra... É... Seguir o canal Pra editar vídeo do canal Pra dar umas ideias Boas pro canal Pra dar o feedback Do áudio do canal Pra falar o que eu posso melhorar O que você gostou E tamo junto, galera Um abraço a todos Um abraço a todos